Fala galera, com o Poqueno Mascarado BR Stubbs aqui com o Empyreo Galactica Survival, quero mostrar uma coisa bem interessante para vocês que é o seguinte, vocês lembram que no episódio passado a gente foi naquele planeta de fogo, planeta quente né, vamos dizer assim, vai dar umas travadas agora na webcam porque ela está fazendo o carregamento, mas já já volta ao normal, beleza? E eu encontrei a base mais difícil de se invadir, de se tomar posse no jogo, eu quero mostrar como é que eu fiz, mas já vou adiantando que eu morri mais ou menos umas 56 vezes, eu juro para vocês, 56 vezes, eu não estou brincando, estou zoando não, é muito difícil, só que aí eu descobri um macete, depois que eu morri umas 40, eu descobri um macete né, mais ou menos. Bom, eu vou dormir para ficar de dia para me mostrar melhor para vocês, deixa eu ver se eu pego minha barraca aqui, pego a barraca aqui, desbotado aqui cara, deixa eu esvaziar aqui em vento, o bom é que essa base ela tem muito loot, e loot bom cara, vale muito a pena vir aqui nela, só que aquele negócio é a base mais difícil, do jogo, bom vamos dormir, e aí a gente resolve as outras coisas aí, peraí, Tá muito escuro, eu quero mostrar ela bem para vocês né, e dormindo a gente consegue, queria agradecer aos nossos membros do canal que sempre ajuda a gente, muito obrigado mesmo, a gente sempre tenta fazer o melhor possível, apesar de tudo conspirar né, mas um dia quem sabe né, ó vamos dormir, Tá amanhecendo, o problema é que esse negócio é que dorme por 8 horas cara, eu achei isso ridículo né, mas é o que tem para hoje, são duas coisas que eu queria muito que eles arrumassem no jogo, que é a questão da moto né, a dirigibilidade da moto, e também quando você vai dormir, você escolher quantas horas você quer passar né, não de 8 em 8. Bom, como eu dizia, eu queria agradecer aos nossos membros do canal, Tainara Loop, Wonder Call, e também a Andrea Odila, muito obrigado a vocês, que ajudam do coração aí, a gente né, isso é muito especial porque é do coração, ó, aqui é a base mais difícil, por que que é a base mais difícil cara, porque ela tá lotada de torreta, lotada de inimigo, lotada de tudo, isso é o pior? Não, o pior é que ela tem escudo, ela tem um escudo, um campo de força, tudo nela, você não consegue destruir, só os inimigos né, os seres vivos, os seres vivos você consegue matar, agora tudo que é grudado na base, você não consegue destruir, até que você puxa uma alavanca lá nela né, então cara, ela é rodeada, esse aqui é uma base drone, ainda fica soltando drone no céu aí, pra atirar em você, então ó, tanto de torreta que ela tem, né, aí o que que eu fiz ó, eu usei a técnica da, eu tô com um problema de radiação cara, mas não sei de onde que tá vindo essa radiação, eu acho que é o planeta né, estranho, eu não tava sentindo isso antes, já já a gente morre, mas tem problema, ó, eu usei a técnica, a tática da minhoca, vindo dali, aí eu cheguei aqui, aí eu cheguei aqui e pulei ó, cheguei aqui e pulei pra cá, tá, e saí correndo, e já dei de cara com essa porta, aí eu entrei aqui, tinha uns inimigos aqui, aí a gente já foi metendo bala e tal, pá 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 pá, e foi, pra cá, aí aqui você não tem inimigos né, e tudo que eu pude for, se você atirava, nada quebra mano, o bom que as portas abriam, eu entrava aqui ó, não tinha inimigo, mas esse aqui é spawn de inimigo ó, mas não tinha inimigo, dei sorte, aí vim, aqui ó, tinha um inimigo aqui, pra mim tinha uma torreta aqui, mas tudo bem, outro spawn de inimigo, aí eu entrei aqui, desci, essas escadas, aí você fala, nossa tá fácil por enquanto, é cheio de inimigo, cheio de torreta, e você, se você morrer, tá lascado né, que tem vontade de novo, você vai gastando a vida, o sangue né, eu gastei todo o meu sangue, tudo que tinha, aqui, se eu não me engano, tinha uma torreta, eu não sei, eu acho que é porque tá desativado agora, elas não ficam aparecendo mano, é porque as vezes elas saem de um bloco desse e aparecem, um negócio assim, ó, duas torretas aqui, aí eu saio correndo pra cá ó, e já vim pra cá, tomando tiro nas costas né, ó, mais duas torretas ali, e você não conseguia destruí-las porque, como eu disse, escudo, torreta, torreta, cheio de torreta, aí eu vim, ó, spawn de inimigo, inimigos também, é mó treta mano, a base é mais difícil do jogo cara, mas eu consegui avançar até, vou até mostrar até onde eu avancei, aí ó, isso morrendo 200 milhões de vezes né, gastando todo o meu remédio e salvando, pra poder dar load, tem que fazer esses esquemas de salvar, salva 20 vezes porque ele usa o save e o save some cara, é incrível, toda vez que você dá load, some e save, você tem que salvar uns 200 vezes, sabe, umas 200 vezes, toda vez que você avançar, ó, torreta, 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 tem duas torretas ali, duas aqui, tá cheio de inimigo aqui, aí eu corri aqui, fiquei nesse canto, recuperei meu sangue, aí eu vim pra cá, torreta ali, aí vem, sai correndo aqui ó, e tomando tiro nas costas, aí ainda tem esse buraco aqui, e tomando tiro nas costas, aí vem aqui nessa porta, e isso eu já tinha morrido um monte de vez né, aí vem, pra cá, aí aqui tem um labirinto, vem aqui ó, tinha inimigo aqui, esposa de inimigo, aí, caraca, eu tô perdendo vida mano, eu vou morrer, é a radiação né, não vai ter jeito, não vou conseguir mostrar mano que eu vou morrer, aí vim aqui ó, dar a volta, ah, falando isso, eu tava com um negócio de remédio, que eu podia, nossa mano, que vacilo velho, eu tinha que voltar lá minha nave, mas vamos continuar aqui, ver se dá pra, aí anda, anda nesse labirinto todinho, isso cheio de inimigo, aí vem, ó, parece que você tá voltando né mano, os caminhos tudo igual mano, é um labirinto, aí chega aqui, acho que eu cheguei aqui mano, acho que eu tô pegando outro caminho, não me lembro dessa parte, ah, beleza, é aqui mesmo, aí aqui, ó, tem uma torreta aqui, tiro nas costas, tiro nas costas, tinha inimigo aqui, ó, dois paus de coisa, aí eu consegui chegar até aqui, me joguei aqui, porque tem uma torreta bem ali ó, eu me joguei aqui no meio, e fiquei, aqui eu salvei umas 20 vezes, já tinha morrido 200 vezes, aí vem, sai correndo, porque tem uma torreta forte ali, aquela, aqui ó, aquela ali é forte ó, tem que sair correndo aqui, torreta aqui, aqui tava lotado, tem outra torreta forte ali, cara, aqui é muito difícil, essa parte foi a mais difícil, aí eu consegui chegar aqui, tem um spawn de inimigo, cheio de inimigo ali, e vinha outros inimigos andando por aqui, foi um sofrimento, aí o que eu fiz, a partir daqui que eu fiz o glitch, eu usei uma moto pra sair correndo aqui, e a moto parou bem aqui ó, aí quando eu desci da moto, eu fiquei pra debaixo da terra, deixa eu ver se eu consigo fazer, ó, exatamente ó, aí o glitch, aí debaixo da terra, mano, você consegue andar em tudo, mano, e aqui tinha uma alavanca ó, você puxava a alavanca e explodia a base inteira, entendeu, esse é o glitch, eu vou morrer agora, mas assim, debaixo da terra, você conseguia ver um monte de baú, eu lutei demais, então assim, foi fácil, depois que eu fiz esse glitch, e eu não sabia que dava pra fazer isso, e eu já tinha morrido umas 200 vezes, cara, gastado todo meu remédio, passado raiva, horas e horas tentando, que não sei o que, a base, foi o momento mais difícil que eu já tive, nessas 400, eu acho que tem 400 horas de jogo do Empire, uma coisa assim, entendeu, então assim, essa é a base mais difícil, por causa do escudo, mas depois que você puxa aquela alavanca, e esse glitch debaixo da terra, ajudou pra caramba, né, então, eu consegui lutear, eu consegui matar os inimigos vivos, e eu consegui achar a alavanca ali, pra poder puxar ela, na hora que eu puxei, o núcleo se autodestruiu, e a base ficou desativada, a base ficou desativada, foi, fiz um núcleo, coloquei um núcleo aqui, essa base é minha agora, uma super mega base, né, minha, só que eu não vou morar nesse planeta, mas ela é minha, e aí, ter muito loot, eu poderia desmontar muitas coisas, desmontar essas torretes, pegar material, pegar um monte de coisa, tem muita coisa nessa base, pra você lutear, cara, essa base, em termos de loot, talvez seja, eu não sei, porque eu não conheço tudo do jogo, né, eles sempre estão atualizando, sempre estão mudando coisas, pra mim, é a base, o melhor loot que tem no jogo, né, peguei coisas, muito boas, e agora, o nosso objetivo é falar, qual que é o seu objetivo, mas cara, você vir nesse planeta aqui, pegar recursos, tretar com os Irax, beleza, já fiz essas duas coisas, né, peguei recursos, tretei com os Irax, já destruí umas, acho que umas duas, três bases deles, né, deixa eu ver aqui, é, esse aqui é terceiro, já destruído aqui, duas Rockets Defense, e agora essa daqui, Drone Base, que é a base, a base mais difícil do jogo, pra mim, né, se tiver um mais, eu te esqueço, pelo amor de Deus, pelo menos que eu já sei, que dá pra fazer um glitch, de entrar debaixo da terra, e, né, e dar um fim nela aí, mas bom, o meu objetivo agora, vai ser o seguinte, né, a gente tá com nossa navinha aqui, pequenininha, coitado, e a gente quer mudar de sistema, então assim, pra mudar de sistema, eu vou ter que fazer uma nave mãe, e eu poderia fazer uma nave mãe do zero, poderia, só que seria um trabalho monstruoso, e eu não tô afim de fazer esse trabalho monstruoso, então eu vou fazer uma blueprint, vamos pegar aqui já um projeto, de uma nave mãe, aqui ó, nave mãe, a gente tem várias, você pode baixar ainda também lá na, na oficina, outros tipos de nave mãe, tem um monte, na oficina que não falta é nave, né, é o que mais tem, e aí, o que eu sempre me baseio, não é na beleza, né, porque assim, no começo do jogo, a gente não é rico, né, então eu olho para os recursos, algo que seja acessível, para que eu possa fazer, né, então, é isso que eu me baseio, né, isso daqui ó, é uma nave baseada no, na série do, perdidos no espaço, né, ela não é tão difícil assim, né, daria para fazer, mas eu não acho ela assim, tão bonita, essa daqui é muito louca, só que ela não é tão grande, interessante, mas é interessante, e também não é tão cara, então daria para a gente fazer, isso daqui, de início, depois no futuro, a gente poderia até pensar, lutear mais, e fazer uma nave mãe, muito melhor, né, então, é mais ou menos isso, deixa eu dar só uma passadinha aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, deve estar bem pequenininha, para vocês aí, mas é como eu falei, né, para mim, o que interessa, é sempre olhar, na parte dos recursos, e não da beleza, os caras fizeram Star Trek, aqui, né, tem uns Yamato, muito louco aqui, grande para caramba, é tão grande, que chega e trava o jogo, e aí, tem uns mais feinhos aqui, se não me engano, esse aqui, com chipzinho, é o que vem do jogo, né, o jogo te oferece, essas aqui, ó, a partir desse chipzinho, para baixo aqui, tudinho, são o que o jogo te oferece, de blueprint, eu não sou muito fã, das que vem no jogo, tem uma que até, eu acho legal, que é essa daqui, ó, só que ela, não é tão grande, ela cabe, o meu, a minha navinha, né, e ela, ela precisa de 3.600, sátion, eu não vou ter isso aqui, o problema dela, é o sátion, o resto, pelo que eu estou vendo aqui, daria para a gente dar um jeito, agora o sátion, ela não tem, e se eu não me engano, nesse planeta não tem sátion, então, nós vamos fazer, essa aqui, cadê, eu tinha visto uma fácil aqui, é, tem perdidos no espaço, e essa daqui, ó, essa aqui vai precisar, de 50 sátion só, eu acho que 50, eu acho que eu ia ter luteado, então, vamos fazer isso aqui de início, e depois a gente pode pensar, numa outra nave maior, aí, mais para o futuro, então, manda para a fábrica, vamos já colocar aqui, neodímio, ele precisa de quantos neodímios, muito neodímio, é, vai complicar o neodímio aqui, manda para ali, aqui já tem um sátion, 49, faltou um rum, cara, 49, vamos ver aqui na nossa nave, o que nós temos de recurso, para colocar ali, já vamos pegar os ferros, eu vou ter que lutear, não vai ter jeito, ou se não, eu vou, eu tenho um minério aqui, eu posso transformar, esses minérios aqui, né, exatamente, acho que eu vou ter que fazer isso, vou pegar logo, esses minérios então, vou colocar aqui no inventário, deixa eu guardar algumas coisas, que eu não vou usar, brincando, cadê aqui, esse aqui vai para lá, aqui parece que eu não tenho mais, tem esse aqui, silício, tem esse de cobalto, eu tenho que tirar alguma coisa daqui, né, tiro aqui, deixa eu ver aqui nesse outro brauzinho, que eu tenho aqui, de munição, mais cobra, silício, 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 acho que vai precisar desse aqui, titânio roads, cara, não tenho, eu não estou com muito recurso aqui não, hein, a casa caiu para nós, principalmente, falta um sátil, mano, está de sacanagem comigo, né, vamos lá, aqui, blueprint, vamos colocar logo tudo, logo, coloca aqui silício, cadê o silício, é isso mesmo, foi tudo, né, o titânio roads, vou precisar de mais, eu acho que tem mais titânio roads aqui, eu nem vi, mano, quer ver, não é possível que eu só tenha isso, para mim que eu tinha mais, ih, rapaz, é, deu ruim, casa caiu, sinto muito, casa caiu, cobalto, precisa, precisa, joga para lá, e agora tem os minérios, para a gente dar uma fervida aqui, né, cara, vai complicar muito minha vida isso aqui, mas, é o que tem para hoje, aonde que estava o, 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 fabricador, mano, já está ficando de noite de novo, né, por causa das 8h, 8h, deixa eu ver a barraca ali de novo, peraí, não gosto de jogar aqui no escuro, né, coloca aqui, ó, você não pode dormir, com inimigos perto, ah, estou escutando barulho, não tem inimigo vivo, mano, tem algum inimigo vivo em algum lugar, é por aqui, cara, deixa eu ligar a luz aqui, até lembro que tinha uma vozinha aqui, deve ter algum inimigo bugado por aqui, peraí, parou a vozinha, então vamos para outra distância, peraí, vamos resolver isso, pega isso aqui, vamos para longe do inimigo, cadê, mano, coloca aí, aí, pronto, também por 8h, dá-me de novo, ok, vambora, desliga a luz, vamos lá no fabricador, vou colocar para ferver esses negócios, eu vou ter que farmar em off, né, tem que farmar em off, vai precisar de muito recurso ainda, eu pensei que já tinha um monte de coisa aqui, mas não tem tudo isso que eu imaginava, então a gente vai dar uma sofridinha, que eu vou ter que farmar em off, ó, coloca aqui os minérios, ah, tem algumas besteirinhas aqui, mano, ó, eu sabia que eu tinha uns negócios desse aqui, mano, sabia, vamos lá, coloca esse daqui aqui, certo, acho que é isso por enquanto, aperto aqui, volto para abrir print, neodymy, eu preciso de muito neodymy, coloca tudo logo aqui, ah, sátio, eu só preciso de um, tira um aqui, completamos o sátio, um a menos, coloca o ferro, o titanus world, eu preciso de 700, mais ou menos, é quase esse aqui, né, vamos colocar esses 300 aqui, e vamos colocar esse aqui, 700, ah lá, pronto, completou, ah, substrato de carbono, eu não vou ter, vou ter que farmar, nossa, vai muito ainda, estou lascado, silício, já completei também, já completei 3, né, ótimo, muito bom, ah, eu vou precisar também de terreno, e pranchas de madeira, 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 cara, eu acho, eu tinha, eu acho que eu tenho madeira na nave, deixa eu ver aqui, mas dá pra gente destruir umas decorações, que elas, eu acho que você pega recurso de madeira, eu podia fazer até um teste aqui, peraí, deixa eu ver, tem um, acho que tem uma decoração por aqui, um console, ali, ali, ó, deixa eu ver se eu tenho razão no que eu pensei, ih, rapaz, eu coloquei no negócio errado, peraí, vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, ó, é substrato de carbono que eu tô pegando, né, na realidade, eu queria, é as madeiras, isso aqui, ah lá, peguei madeira, sabia, a negócio de decoração, então dá pra gente pegar, com as decoraçõezinhas, né, deixa eu ver se eu acho uma outra, ó, madeira, o negócio de spawn também dá madeira, muito bom, é bom saber, né, a gente vai descobrindo coisas aí, pronto, eu acho que eu já tô com madeira suficiente, deixa eu colocar aqui logo, madeira completada, falta fazer o terreno emergente de aço, vamos lá subir lá, pra gente poder, se a gente consegue fazer isso, então, cara, como eu falei, você pode lutear tudo isso aqui, e pegar muito recurso, tô com o inventário cheio ainda, vambora, recurso aqui não falta, né, agora, deixa eu colocar logo, esse substrato aqui, pra gente começar também aqui do substrato, né, vamos guardar essas outras coisas, eu não posso esquecer, quando eu for embora desse planeta, pegar essas coisas de volta, mano, senão, seria muita burrice, né, deixa eu ver se eu consigo fazer o terreno emergente de aço, ele fica nos blocos, terreno emergente de aço, eu preciso de fibras vegetais, e solução de nutrientes, ih, rapaz, complicou, pra fazer a solução, nossa, mano, soluções de nutrientes, nossa, deixa eu pensar, eu acho que tem uma geladeira, geladeira não, processador de alimentos, eu preciso de água, como é que eu vou pegar água nesse planeta, eu acho que não tem água nesse planeta, deixa eu ver, pelo menos a parte que eu andei, não tem nenhum lago, mas às vezes, pode ser que tenha algum lago aqui, eu teria que andar ele todo, pra ver se eu acho, se tem água aqui, né, caraca, tô enrolado, mas eu tenho que focar, eu tenho que fazer, não tem jeito, então é isso, bom, vou terminar esse episódio por aqui, galera, mais um episódio de Empowering Galactic Survival, eu vou fazer agora o seguinte, eu vou andar esse planeta inteiro, lógico, eu vou encontrar muito mais bases hierárquicas, talvez eu treto mais um pouquinho, e, vou ver se tem algum lago nesse planeta, se não tiver, a gente vai ter que mudar de lua, né, de planeta, pra poder buscar água, fazer solução de nutrientes aí, mas também, a gente não é obrigado a ficar nesse planeta, né, o importante é eu conseguir os materiais, pra poder a gente fazer a nova mãe, e eu vou precisar de muito ferro, nesse planeta vai ter, Neodímio, eu acho que esse planeta tem, cara, Neodímio, deixa eu ver, eu acho que não vai ter não, os Ascócio, é, nesse planeta não vai ter não, bom, lutear, né, agora, é só lutear, bom, deixa seu like, se inscreve no canal, um grande abraço, e, até a próxima, a série do Empire tá indo, ó, jogo bom, jogo sensacional, recomendo demais, dá pra fazer muita coisa aqui, você consegue, combates aéreos, né, no espaço, é um pouco mais complexo, mais difícil, você precisa ter uma nave forte, combates terrestres, tem bases no espaço, que você consegue invadir também, e transformar na base, no combate terrestre, mas no espaço, se quiser que me entende, construir, construção, cavar, tomar posse, tem as NPCs, facções, fazer algumas missõezinhas, tem muita coisa, cara, muita coisa que dá pra fazer nesse jogo, dá pra plantar, você constrói sua base, colocar uns NPCs lá, tem, tem uma série de coisas que dá pra você fazer, né, então, recomendo demais ir para o Gorat Survive, se você gosta de mundo aberto, construção, combates, etc, vale demais a pena, principalmente quando tá em promoção, fica 18 reais aí, pelo amor de Deus, mano, isso aqui é obrigação a pessoa ter, com esse preço, 18 reais, por tudo que o jogo oferece, né, então, um grande abraço, e até a próxima.